Oi gente, começando mais um Ela. Hoje o programa mais do que especial. A gente veio cobrir o lançamento da coleção Pássaros, da Marta Medeiros. E não é só beleza, moda, gente famosa, mulher bonita não. Tem fundo social no meio e você não vai perder, né? Então não sai daí que o programa dá demais. Tchau, tchau. Marta Medeiros, essa estilista que eu sou fã, que faz cada coisa maravilhosa. Marta, qual foi a inspiração para essa coleção Pássaros? Na verdade, duas inspirações eu tive. A primeira porque eu vivo muito no sertão e no sertão a diversidade de pássaros é enorme. E o colorido dos pássaros me encanta. E a segunda, já fazia tempo que eu queria ter essa inspiração aos pássaros. Eu sempre amo pássaros. Esse aqui foi feito por um grande amigo meu, Carlos Rodeio. E aí eu também fui ao Japão. E no Japão eu vi como é bom a gente ter liberdade. Eu vi, eu visitei o Museu da Paz em Hiroshima. E eu vi que nada vale a pena existir uma guerra. Então eu quis juntar pássaros com paz. E eu fiz essa inspiração, um pouco de Japão, um pouco de japoneísmo, as mangas mais abertas, sabe? E a coisa do pássaro nas ombreiras, no colorido também. Então a gente juntou tudo e se esperou para fazer essa coleção. Uau! Tudo muito lindo. E não só, teve um fundo social também que eu achei incrível, Marta. Como é que é essa sensação de não só moda, mas também preocupada com o fundo social? Na verdade nós somos 400 mulheres, né? Eu tenho 400 mulheres rendeiras no Nordeste do Brasil. E eu acho que a mulher é o grande transformador da humanidade, do filho, do marido, de tudo. É grande agente transformador, é a mulher. Então assim, a Humans for Humans do Brasil Foundation, ela também é uma entidade que ela acredita na força da mulher. Então a renda total das bonecas vai ser para essa entidade. E parte da renda das coisas que estão sendo vendidas aqui hoje também vai ser para a entidade. Porque na verdade, o que a gente leva dessa vida? A gente não leva nada. A única coisa que a gente leva é a diferença que a gente faz na vida das pessoas que passam pelo nosso caminho. Então na verdade o que a gente quer é isso, é fazer a diferença em quem passa no nosso caminho. Uau! Por isso que ela é Marta Medeiros, gente. Parabéns, Marta. Obrigada. Obrigada e sucesso sempre. Mônica, conta um pouquinho para as pessoas que estão em casa, porque eu te escutei, essa causa tão bacana do Brasil Foundation. Nós estamos aqui hoje num evento cujo objetivo é mobilizar pessoas, obviamente é um evento para mulheres, mas é procurar engajar indivíduos, homens e mulheres, na compreensão e no apoio à cultura de filantropia estratégica. A Brasil Foundation foi criada em 2000 com o objetivo justamente de mobilizar pessoas brasileiras que moravam em Nova Iorque, que tinham um vínculo emocional com o Brasil. A ideia era transformar esse vínculo emocional num vínculo emocional proativo, ou seja, que a lembrança do Brasil viesse acompanhada de um quadro de transformação social. Foi assim que a gente começou e para engajar indivíduos a Brasil Foundation começou a criar, desde 2002 em Nova Iorque, os eventos, os galas de Nova Iorque, cuja arrecadação se reverteria para investimento em projetos sociais no Brasil, nas áreas de desenvolvimento socioeconômico, direitos humanos e engajamento cívico, que nesse momento é uma área que tem crescido muito e é super importante a gente estar antenado com isso. A gente trabalha também com negócios sociais, educação, cultura e saúde, onde a gente também, no Brasil, tem um outro desafio. Então a gente pega a arrecadação dessas pessoas que resolvem praticar uma cultura de filantropia estratégica, a gente seleciona projetos inovadores com alto potencial de gerar resultado nas comunidades onde eles atuam. Há dois anos nós conseguimos compreender o quão importante e de fato estratégico é investir em mulheres. E a gente está hoje aqui com o apoio de mulheres engajadas, como a Marta Medeiros, a Carol Tivita e a Fernanda Vidigal, imobilizar mulheres que possam apoiar projetos desenvolvidos por mulheres, seja na área de economia, seja na área de saúde ou de contra a violência contra a mulher. É isso que a gente está fazendo hoje. Hoje eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e o espaço para a gente estar colocando, compartilhando a nossa ideia e atraindo pessoas. Porque contribuir tem várias formas, né? E o engajamento de cada um de nós é um engajamento que pode mudar a situação da mulher, mas sobretudo pode mudar a situação do Brasil. Eu estou aqui com essa voz incrível, ela abriu desfile, maravilhosa. Eu fiquei toda arrepiada. Luísa, conta para quem está em casa, há quanto tempo você canta? Eu canto desde os meus seis anos de idade, agora eu tenho treze e aí eu comecei com seis e não parei mais. E como é que você chegou até a Marta ou a Marta até você? Então, o meu pai é amigo de um dos filhos da Marta e ela viu o meu vídeo no The Voice Kids e ela se interessou. Aí, então a gente começou a se comunicar, eu vim até a loja, conheci ela e provei alguns vestidos. Gente, essa coisa linda, cantar bem, vestindo Marta, parabéns, Luísa, viu? Muito obrigada. A gente está aqui na Cloé com a minha amiga, a Cris Guerino, que é consultora de imagem e estilo. Ela que cuida da apresentadora sempre. Cris, começando essas dicas de hoje, mas o que é moda para você? Moda é respeitar seu próprio estilo, sua personalidade, não ferir o que você é, ser você mesmo. Uau! Cris, e quais são as próximas tendências? A gente sabe que o inverno está muito versátil, outono e inverno 2016, mas qual que é a sua aposta? A primeira aposta, e até radicaliza um pouco o inverno, até pouco tempo atrás, o inverno era sinônimo de cores escuras. E esse inverno de 2016 vem com essa nova proposta, com cores claras, cores luminosas. Uma delas, o branco. O branco é uma ótima aposta para o inverno. Cris, e a calça flare? A calça flare vem nos acompanhando nas últimas estações, permanece super tendência e, pelo que parece, vai continuar com a gente ainda na primavera-verão 2017. Cris, agora, eu amo, você sempre me coloca e eu adoro, o couro. Ele vai vir de novo? O couro é tendência o ano todo. Tudo depende da espessura do couro. O couro mais fino, o couro mais espesso, mais grosso, no inverno e no verão chamoazinho, né? O couro, ele é sempre tendência. Continua agora no inverno, sempre em alta, qualquer cor. Nesse inverno pode abusar das cores. Gente, vocês estão gostando, né? É muito bom. E a mulherada sempre me pergunta, Cris, agora a gente vai ter um canal direto com você aí de casa, eu e a Cris. Você manda para esse e-mail que está aparecendo agora aqui no GC, todas as suas dúvidas. Tudo que você me pergunta, você pode mandar para o e-mail que eu trago para a Cris e no próximo programa ela responde a sua dúvida. Cris, muito obrigada. Eu estou amando. Eu tenho certeza que todo mundo de casa também. Obrigada, viu? Agradeço. Sempre um prazer estar com você. Obrigada. Está curtindo, né? Então não sai daí que já já tem muito mais para você aqui no Ela. Obrigada.